A Procuradoria-Geral da República concluiu que o ex-presidente da Câmara de Santa Catarina de Santiago, Beto Alves, cometeu suicídio e manda arquivar o processo, salientando que os autos já se encontram disponíveis para consulta de qualquer pessoa que nisso revelar interesse legítimo. Em comunicado, a Procuradoria-Geral da República informa que, depois de realizadas todas as diligências que se revelaram úteis à descoberta da verdade material dos fatos sobre investigação, designadamente exames periciais e forenses, a conclusão é de que Beto Alves terá cometido suicídio com arma de fogo, no que decidiu encerrar as investigações e arquivar o processo. O Ministério Público determinou o arquivamento dos autos por resultar provado das diligências levadas a cabo em sede de instrução que, às circunstâncias do falecimento do então presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago, ficou a dever-se a fato voluntário levado a cabo pelo próprio que decidiu cometer o suicídio com o uso da sua arma de fogo, lhe-se no comunicado. Os autos que referem a mesma nota já se encontram disponíveis para consulta na Procuradoria-Geral da República por qualquer pessoa que nisso revelar interesse legítimo nos termos do disposto no número 1 do artigo centésimo décimo sétimo do Código do Processo Penal, uma vez que o processo já não se encontra sob o segredo de justiça. José Alves Fernandes faleceu em dezembro de 2020 no Hospital Agostinho Neto, na cidade da praia, na sequência de um disparo de arma de fogo ocorrido na noite de 22 de dezembro na sua residência em Assumada. Socorrido com vida e enviado para o Hospital Santa Rita Vieira, em Santa Catarina, o mesmo acabaria transferido para o Hospital Agostinho Neto, na praia, onde foi-lhe retirado o projeto que ficou alojado no lado esquerdo do crânio. Após dois dias internado no estado crítico, Beto Alves acabaria por falecer no dia 24 de dezembro.